Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema Não gosto de samba, não vou a Ipanema Não gosto de chuva, nem gosto de sol E quando eu lhe telefonei, desliguei foi um engano O seu nome eu não sei, esqueci no piano As bobagens de amor, o que eu iria dizer Beija, beija Eu nunca quis ter lá ao meu lado Um fim de semana, um chopp gelado em Copacabana Andar pela praia até o Leblon E quando eu me apaixonei Não passou de ilusão, o seu nome rasguei Fiz o samba, canção, das mentiras de amor Que aprendi com você Beija Beija E quando eu me apaixonei E quando você me envolver Nos teus braços serenos Eu vou me render E os seus olhos morenos Me metem mais medo Que um raio de sol E depois eu me apaixonei Se me apaixone E as fiเป歡迎 E quando eu me fazendo